Muito bem, a gente segue com o TVC agora dessa terça-feira e vamos dar um pulo lá em Campo Grande, é, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, com ela, Karina, no Seattle. Muito bom dia, minha amiga, novamente. Já participei hoje pela manhã via telefone com a CBN Campo Grande, mas agora ao vivo aqui pela TVC HD, os destaques de Campo Grande. Seja bem-vinda, bom dia novamente. Bom dia, Israel, bom dia a você, bom dia, Mária, toda audiência aí em Três Lagoas. Olha, aqui em Campo Grande, um assunto que segue repercutindo é o posicionamento do Ministério Público Estadual com relação ao modelo licitatório de orçamento sigiloso. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul esclareceu que decidiu adotar a modalidade de orçamento sigiloso na licitação da obra de construção do edifício-sede das promotorias de justiça em Corumbá, na região pantaneira, a fim de obter mais eficiência para que a obra seja concluída. A construção do edifício-sede do Orpo, na comarca de Corumbá, foi licitada pela primeira vez em 2016 e por duas vezes as empreiteiras vencedoras do processo desistiram de concluir a construção, alegando prejuízos financeiros. Duas contratações com inúmeros e reiterados descumprimentos por parte dos licitantes que abandonaram a obra, diz o MP, que rescindiu os contratos de forma unilateral. Na segunda-feira, o assunto foi abordado durante a entrevista aqui no jornal CBN Campo Grande com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual, Alexandre Magno. No início da noite de ontem, o Ministério Público Estadual publicou uma reportagem institucional para explicar por que decidiu adotar este modelo de licitação de orçamento sigiloso nesta obra. No nosso portal RCN67, inclusive, Viu Israel, a gente tem uma reportagem completa sobre este assunto com os documentos apresentados aqui sobre este processo licitatório e que demonstra de que forma este modelo de licitação está sendo utilizado pelo Ministério Público aqui de Mato Grosso do Sul. Lembrando que a abertura das propostas de concorrência para dar continuidade as obras do edifício sede do MP em Corimba está prevista para ser realizada no primeiro dia de abril. O projeto inicial previa uma construção de 1.882 metros quadrados de área construída para abrigar 12 promotorias de justiça, além de um auditório para 70 pessoas. mais detalhes, é claro, que a gente convida a nossa audiência, os nossos espectadores a nos acompanhar também dentro do portal RCN67. Tá certo, Karina, obrigado pela sua participação e uma ótima terça-feira de trabalho para vocês aí na capital. A todos nós. Muito bem.